E é você que me interessa Faz um tempo que eu tô nessa Se eu me jogar, tu se arremessa Não demora que eu tô com pressa Rebeca, é você que me interessa Faz um tempo que eu não nessa Se eu me jogar, tu se arremessa Não demora que eu tô com pressa Rebeca Só quero te empurrar Beija a flor que toca o terror E me refresca o cheiro dela Meu senhor, isso não é amor É apenas tesão que dera Combinou Peguei meu violão e fiz essa canção pra ela Se eu mandar um CD pra ela escutar Será que ela ouve essa? E é você que me interessa Faz um tempo que eu tô nessa Se eu me jogar, tu se arremessa Não demora que eu tô com pressa Rebeca É só você que me interessa Faz um tempo que eu tô nessa Se eu me jogar, tu se arremessa Não demora que eu tô com pressa Rebeca Beija a flor que toca o terror E me refresca o cheiro dela Meu senhor, meu senhor Meu senhor, isso não é amor É apenas tesão que dera Combinou Peguei meu violão e fiz essa canção pra elas Se eu mandar um CD pra ela escutar Será que ela ouve essa? E é você que me interessa Faz um tempo que eu tô nessa Se eu me jogar, tu se arremessa Não demora que eu tô com pressa Rebeca E é você que me interessa E faz um tempo que eu tô nessa Se eu me jogar, tu se arremessa Não demora que eu tô com pressa Rebeca E é você 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 É só vocês que me interessa, só vocês, só vocês.